Não contrate o crédito para construção caixa se você desejar. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Minha Casa Financiada. Meu nome é Diego Carello e nesse vídeo eu quero falar para você sobre as limitações do produto crédito para construção da caixa econômica. Tem muita gente que escuta, que ouviu falar, que ouviu de amigos, que busca informação e, obviamente, tudo hoje em dia tem muita informação, às vezes é muito confuso e você fica buscando um local de fato sério para que você possa estar se balizando. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, já deixar o like aqui nesse vídeo e vamos falar um pouquinho sobre as limitações do produto caixa. Primeira coisa, pessoal, quando a gente fala do produto caixa, a gente vai ter o compra de terreno em construção ou construção em terreno próprio, certo? Se você não tem um terreno, você pode comprar. Se você já tem um terreno, você pode levantar o dinheiro para construir. Falando da maior possibilidade, que é a compra do terreno, Minha primeira informação que eu tenho para trazer é o crédito para construção, ele te permite fazer uma construção unifamiliar. O que isso significa? Um lote, uma casa, um processo de financiamento. Se você deseja fazer duas casas dentro de um mesmo lote, o crédito para construção caixa não é para você. Se você já tem um terreno e quer fazer duas casas nesse lote, o produto de construção caixa não é para você. Segunda coisa aí também que é muito importante, o crédito para construção caixa, ele te permite você realizar esse processo desde que você tenha a sua renda 100% formal na pessoa física. Então, se você não tem a sua renda de maneira 100% formal, através de imposto de renda, contra-cheque ou pro labore, esse produto não é para você. Ou se você pretende fazer essa construção, obviamente, unifamiliar, num lote, e sua renda é na pessoa jurídica, você tem uma renda maior na pessoa jurídica do que na pessoa física, ou você não declara tudo o que você ganha na PJ para a pessoa física, esqueça, tá? Na caixa, você só vai conseguir utilizar a sua renda da pessoa física. Renda 100% formal. Terceiro ponto. Se você tem algum tipo de restrição, o produto caixa não é para você. Se você deve R$10 a Riachuelo, você não vai conseguir pegar crédito. Se você já fez alguma negociação com algum banco, você também não vai conseguir pegar crédito. Como assim? A caixa, por exemplo, ele vai ter ali uma restrição chamada CADIN, tá? E dentro dessa restrição do CADIN, ela acaba trazendo pessoas que fizeram algum tipo de acordo com o banco, mesmo que o gerente tenha te induzido a fazer esse acordo. Como assim, Diego? Vamos supor que você tenha pego um cartão de crédito com a caixa, quando você tinha 22 anos, gastou lá seus R$20 mil de limite, foi para Porto Seguro, gastou tudo, e fez depois um refinanciamento, fez um acordo, qualquer coisa assim, e pagou tudo direitinho. Mas você ficou ali para o banco como um mal pagador. É exatamente isso que você está ouvindo. Você ficou registrado lá dentro, na lista negra do banco, no CADIN, e ele não vai te oferecer mais crédito. A não ser que você volte lá e quite sua dívida na integralidade. Beleza? Então, fique também atento a isso. Se você tem o nome com algum tipo de restrição, você também não vai estar conseguindo o crédito. Se você desejar construir para vender, tá? Utilizando ali a renda da sua pessoa jurídica, você também não vai conseguir fazer pelo produto caixa, como a gente já bem falou. Quarto ponto aí, importante, o terreno. Se esse seu terreno estiver na sua pessoa jurídica, você também não vai conseguir fazer o produto caixa. O produto caixa, você precisa que o terreno esteja no seu nome, pessoa física, e o crédito seja no seu nome. Diego, mas esse produto funciona? Sim, funciona. Desde que você esteja ali com o quê? O nome 100% limpo, a renda 100% formal, o terreno com matrícula individualizada. Então, mais uma dica. Se você está com um terreno ali que está todo alienado, ou está com um terreno ali que ele está todo... não tem a matrícula individualizada, você não vai conseguir fazer o produto caixa. Se você acabou de comprar um lote no condomínio, onde só tem a matrícula mãe, não tem a individualizada, a matrícula do lote, não vai conseguir fazer o produto caixa. Se o seu terreno está alienado, você está pagando ainda a loteadora, pagando ao Bradesco, pagando ao Itaú, não vai conseguir fazer o produto caixa. Ah, mas Diego, onde é que eu consigo resolver todos esses meus problemas? Se chama Minha Casa Financiada, MCF Bank. A gente vai falar sobre ele. E a última dica aí sobre o produto caixa. Se você quer pegar um crédito acima de 1 milhão e meio, ou você já tem um financiamento ativo com a caixa, você não consegue fazer um segundo. Diego, todas essas objeções aí, em uma delas eu acabei fazendo parte, eu acabei entrando nela. Ou você já tem um financiamento, ou você quer pegar acima de 1 milhão e meio, ou você está com o nome sujo, ou você está com a renda na PJ, ou seu terreno está na PJ. Enfim, é onde você consegue resolver isso dentro do MCF Bank. Aqui a gente consegue estar trazendo crédito para você, na pessoa física, na pessoa jurídica, usando sua renda formal, usando sua renda informal. Todo esse processo de maneira 100% online para você que é parceiro do Minha Casa Financiada. Se você ainda não é, já quero deixar essa dica aqui para você. Clica no link aqui abaixo, você vai preencher um formulário, e a nossa equipe vai estar entrando em contato com você para tirar também todas as suas dúvidas. Tamo junto, vamos nessa, vamos construir o Brasil. o Brasil.